Caros amigos, bem-vindos a mais um Destaque do Dia. Hoje vamos destacar o dia 27 de fevereiro de 1945. Neste dia, o protótipo ME-262-C1A fazia o seu voo inaugural. O ME-262 era o primeiro avião de caça a jato 100% operacional da história. Mas neste dia, os engenheiros alemães testavam um protótipo equipado com um motor de foguete na cauda, capaz de permitir uma decolagem mais rápida e uma taxa de subida inigualável. Nos testes realizados neste dia, o avião alcançou os 10 mil metros em pouco mais de 3 minutos, estabelecendo um recorde absoluto. Só em termos de comparação, um P-51 Mustang, levava cerca de 9 minutos para alcançar essa mesma altitude. Era perfeito para a tarefa de interceptação rápida de formações de bombardeiros aliados que sobrevoavam a Alemanha dia e noite. No entanto, a falta de materiais e de combustível levou a que o protótipo não fosse produzido em massa. No entanto, a falta de materiais e de combustível levou a que o mantendo espalcan seu preço. Legenda por Sônia Ruberti